O índice de latrocínio, roubo seguido de morte, disparou no Rio de Janeiro. No último ano, os casos aumentaram 80%. Está difícil recomeçar. Minha vida se transformou num verdadeiro inferno. O marido de Rosana foi assassinado há 20 dias. O assaltante levou o carro e matou Ed Wilson da Silva, de 28 anos. O veículo foi encontrado a 5 quilômetros de onde estava o corpo do motorista. Não tinha nem vencido a primeira prestação. Então, passam que de repente ele pode ter reagido ou confundido ele com um policial. Os crimes de latrocínio dispararam. Em todo o ano passado, foram 239 casos, número 80% maior do que em 2015. Nos últimos meses, a situação piorou. De novembro de 2016 a janeiro de 2017, foram registrados 72 roubos seguidos de morte. 112% a mais do que no mesmo período anterior. O latrocínio é considerado um crime hediondo. A pena é mais pesada, podendo chegar até 30 anos de cadeia. Mesmo assim, as estatísticas aqui no Rio de Janeiro não recuam. Só no mês de janeiro foram registrados 25 casos, o maior número desde 2003. Para este antropólogo, o crime de latrocínio mostra uma sociedade que está perdendo valores. É a banalização da vida. O latrocínio chama a atenção exatamente pelo nível emocional desse criminoso, que está cada vez mais violento, numa escala surpreendente. Isso mostra que está faltando por parte da sociedade medidas capazes de controlar esse ímpeto.